O assunto de hoje no Approach não poderia ser outro, senão esse Open que acabou no último final de semana. Eu vou falar um pouco da vitória do Medvedev sobre o Djokovic no último domingo, também da vitória da Raducano sobre a Leila Fernandes no sábado, e um assunto que me chamou muita atenção logo na sequência do torneio na segunda-feira, a Leila Fernandes e a Emma Raducano estiveram presentes no Metropolitan para uma festa com celebridades, ou seja, foram rapidamente elevadas a esse mundo de glamour das celebridades. E para falar e comentar sobre exatamente esse ponto específico, eu convidei a Vera Cleto, que também, durante algum tempo da vida, viveu esse mundo e entendeu como é que funciona tudo isso. Na final masculina do domingo, o Medvedev tinha uma única chance, uma única estratégia. Primeiro, sacar muito. E segundo, nos games de devolução, tentar começar os pontos comandando. Já na devolução, já no início do ponto do saque do Djokovic, começar ali conduzindo, levando o Djokovic a mexer e tentar com que os pontos fossem jogados da forma mais rápida. Ele fez isso desde o primeiro ponto, do primeiro sete, até o 5x2 do terceiro. Ali no 5x2, depois de ter ganho o primeiro 6x4, o segundo 6x4, ele deu uma pequena vacilada, acabou fazendo duas duplas faltas no game do 5x2, mas no 5x4 foi praticamente perfeito e definiu fechando o jogo em 6x4, 6x4, 6x4. Era um jogo que ele sabia que precisava arriscar. Ele fez isso do início ao fim e jogou muito bem. Uma pena para o Djokovic que isso tenha acontecido, mas, infelizmente, para ele, o Medvedev fez uma partida perfeita. Era a única chance que ele tinha e foi exatamente isso que ele fez. Na final feminina, as duas meninas que surpreenderam o mundo nas últimas duas semanas com vitórias impressionantes, com maturidade, com estratégia, enfim, duas meninas que jogaram de uma forma muito acima do que estão acostumadas a jogar, fizeram uma final onde, provavelmente, a consistência, a confiança e a maturidade um pouco maior da Raducano para jogar os pontos fez toda a diferença. A Leila Fernandes buscou ali algumas alternativas, algumas saídas, tentou mudar um pouquinho o ritmo, tentou tirar um pouco o peso da bola em determinadas situações, mas eu acho que a confiança que a Raducano adquiriu por ter passado três jogos do Qualy e depois, por ter tido vitórias mais tranquilas, mais fáceis, demonstrando a superioridade dela em todos os jogos, fez a diferença no final do jogo. E depois, na sequência, aquilo que me chama a atenção, as duas, já logo depois do jogo, dois dias depois, 48 horas após a final feminina, já dentro de uma festa gigantesca com celebridades do mundo inteiro. E agora a Vera Cleto vai comentar um pouquinho sobre essa transição de duas meninas que jogavam o circuito, de forma ali nas quadras secundárias, que não apareciam muito no meio das melhores, e de uma hora para outra fazem uma final de Grandes Lã e já são colocadas imediatamente dentro de uma festa gigante para o mundo inteiro assistir. Os fãs do tênis, eles se encantaram nesse último sábado com a final do Aberto dos Estados Unidos. Aquelas duas meninas, a Emma e a Leila, encantaram não só pela técnica que elas mostraram em quadra, fantástico, mas também pelo jeito de garotas dela. Foi muito lindo. Elas eram tenistas, com roupa de tenistas, entraram na quadra para jogar tênis. Foi lindo. E aí eu vejo a foto delas num evento super sofisticado do Metropolitan Museum em Nova York, Matt Gala, cheio de celebridade, e as duas lá. E eu fiquei pensando, será que elas estão preparadas para isso? Isso é uma transição bem complicada e esse glamour que não deixa de ser muito envolvente, talvez possa trazer alguma complicação na vida delas se elas não souberem lidar com isso. A gente tem um exemplo muito perto, que foi da Naomi Osaka, que ela entrou nessa vibe, vamos dizer assim, de modelo e glamour. Ela definitivamente não soube lidar com isso. Eu acho que elas não têm que fingir que não existe isso. Elas conquistaram isso, certo? E faz parte também do super atleta, do ídolo, você transitar nessa outra atmosfera. O meu conselho é que elas se preparem para isso, que não deixem isso tomar conta delas, que elas continuem com o foco que elas chegaram até aqui, que é de jogar aquele lindo tênis e continuar treinando. Para isso, elas vão precisar de suporte, elas sozinhas não vão conseguir. Eu espero que os pais delas não se encantem com isso, sabe? E tragam sempre a realidade delas estarem, continuarem focadas. E é isso, eu acho que é muito importante nessa hora todo esse staff que elas têm, os pais, que eu vi os pais da Leira o tempo inteirinho lá dando suporte, o Daema não estavam lá presente por conta, talvez, da pandemia, mas eu sei que eles estavam em Wimbledon e que eles estão lá o tempo inteiro dando o apoio que é muito importante nessa fase de transição de uma menina tenista para uma mulher campeã de Grand Slam e que já solicitada por esse mundo glamouroso. Fica a dica aqui para elas, que elas não se percam nesse glamour e continuem aqui focadas no que elas vieram que é encantar com o tênis. Como a Vera falou no depoimento dela, essas duas meninas tiveram uma ascensão vertiginosa e muito rápida. Não só dentro da quadra, mas também para dentro desse mundo, que é um mundo totalmente diferente do que elas estão acostumadas, é um mundo totalmente envolvente. Numa declaração que eu assisti num vídeo do backstage da Emma Raducano se preparando para a festa, ela fala muito claramente estou me sentindo num paraíso, exatamente como ali uma celebridade se sente antes de entrar numa festa dessa dimensão, escolhendo vestido, escolhendo sapato, que tipo de brinco, que tipo de pulseira vai usar, enfim, elas imediatamente após saírem da quadra, tem que se preparar para uma festa gigantesca como provavelmente elas nunca tinham presenciado nada parecido. Eu espero, sinceramente, que elas consigam administrar tudo isso. E isso vai depender muito da equipe, muito do time, muito da família, como a Vera coloca também. Essa história, tudo isso que acaba acontecendo com essas pessoas e principalmente com essas meninas, ela é muito rápida, ela é muito radical, são mudanças muito radicais. que se você não está muito bem preparado, muito bem escorado, com uma família e com um time que sabe exatamente o caminho a se seguir, a probabilidade e a chance de se perder é muito grande. Eu só torço muito para que essas duas meninas consigam administrar tudo isso, porque não é fácil você manter dentro da quadra o foco, a consistência e a regularidade, e ao mesmo tempo, dar margem, dar vazão a que tudo isso aconteça fora da quadra. Legenda Adriana Zanotto